Tudo bem, pessoal? Estão aqui mostrando um caso bacana. Então, mutação presidata-siana, uma lesão aqui na parte da frente, que não vai ser problema, a gente vai isolar, mas aqui, no quinto método, ele tem uma hiperpressão, foi uma lesão. Então, o que nós fizemos para ele? Fizemos uma palmilha, onde nós colocamos, preenchemos a parte da frente, aliviamos a região da pressão e aqui eu coloquei como se fosse um... Tem duas funções nessa elevação. Ela funciona como uma pressão anterior à lesão, para fazer uma distribuição de carga e cair menos a carga aqui, e também porque ele está um pouquinho em varo, né? Então, a gente vai corrigir essas duas coisas. Então, eu quero mostrar para vocês. Aqui, ele está usando um tênis especial para pé diabético, Dentro, nós colocamos uma lâmina, que pode ser de fibra de carbono, no caso aqui de polipropileno, de 2 milímetros, para fazer um pouquinho a função do antipé, da flex-extensão, da articulação transmetatarsana, que ele não tem mais. Então, vamos lá. Vamos colocar... Colocar meia, que não é ideal, né? O ideal seria uma meia um pouco mais alta, essa é uma meia curtinha, né? Tá? Agora vamos colocar... Agora... Importante a colocação... Assim, colocar o pé a 45 graus, tá? Isso é extremamente importante... E, muito importante, é que seja bem justinho a amarra aqui. Porque esta relação aqui é que faz com que o pé não vá para frente e ele, eventualmente, não machuque os dedos aqui na frente. No caso dele, ele não tem, ele é amputado, mas ele tem a região distal, a região proximal da amputação, transmetatarsana, que pode, eventualmente, encostar no enxergo que a gente fez. E, agora, o outro membro contralateral, ele tem um bom pé, tá? A palminha já é uma palminha com arco. Nós vamos colocar aqui, né? De novo. Tá? Colocação para vocês verem de novo. Né? Bem justinho, tá? Importante. E, pronto. Agora, eu quero que o senhor fique em pé. Quando ele caminhava, ele estava usando um croque, que é muito comum em quem tem pé diabético e não é bem orientado. Com o pé amputado, ele entrava em varo. E, agora, eu quero mostrar para vocês. Eu não queria andar ainda, mas vamos lá. Anda um pouquinho. Vem. Pode voltar. Não tem mais varo. Por que que não tem mais varo? Primeiro que ele tem uma palminha que está aliviando aquela região da lesão. E, segundo, o solado desse tênis é rígido e o calçado dá para ele uma segurança muito maior. Entendeu? Então, é isso aí. Mais um caso para vocês. Obrigado. Boa sorte. Tchau. 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 E aí